E aí Bora galera, estamos de volta agora, uma novidade aqui hein Esteban e Arturo representando a equipe paraguaia contra Maldini e Renan Era Maldini e Jonathan, aí fizeram um acordo aqui, Maldini e Renan Vamos lá Esteban, líder de recepção, Arturo, Esteban no ataque Bora Paraguai 2, Brasil 4 Bora galera Exatamente, lembrando aqui pelo nosso amigo Rafa Maldini jogando em casa hein Morando em Campo Grande e a professora aqui da Rio Beach Sports Renan no ataque, lindo ataque, ponto para o Brasil Nesse momento 5x2 Brasil Maldini no saque Lindo saque, bela bola, Arturo, Renan, bela defesa Maldini na pinta, Renan, rede, rede Fala Zé, meu parceiro, Zé Luiz voando aí, campeão com o nosso amigo Paulinho Pela Liga Nacional de Futebol, valeu Zé, obrigado pela presença aí na nossa live Desafio Brasil-Paraguai aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Rio Beach Sports Nesse momento O jogo Paraguai 3, Brasil 5 Arturo e Esteban Campeão Olímpico Contra Renan e Maldini Bora Zé, tamo junto Vindo a bola, Renan, Maldini, Renan na pinta Paulada pra baixo, ponto para o Brasil 64, galera, Brasil Fala Lilo, meu parceiro Vida TT1 de Março, presente aqui na nossa live, hein Tamo junto, valeu galera, abraço a todos Renan no saque Renan ali na bola, Esteban, Arturo, Esteban, Indupingo, ponto para a equipe Paraguai Que estranho, né? Bora Mesário Bora Mesário Jogo é o que? 8-6 É, meia-meia Meia-meia, meia-meia rodou Vamos lá, Esteban no saque Meia-meia, Felipe Vamos lá, Esteban no saque Linda bola, Renan Maldini, linda a recuperação Renan só passa Esteban, Arturo Longe da rede Atacou Maldini Renan Linda bola Arturo de Costa Que defesa linda do Maldini Coisa linda, hein, galera? Deu um rali, hein? Maldini mais uma vez Renan Conceitou Maldini Que pontaço do Brasil Coisa linda Linda bola de Maldini Nesse momento 7-6 Brasil Galera da GTF Presente aqui também na live, hein? Valeu, galera Igor já entrou do Pantanal Agora GTF também Evento na Rio É isso aí, galera Pica-pau da Arena MS Pitano É isso aí Isso é bonito de ver Todo mundo presente E prestigiando Lindo ataque Já aproveitando, galera A bola é Dalibon Tá aí Maldini no saque Esteban Arturo Teve uma porrada Maldini Que defesa boa Renan Linda bola Lindo ataque De Maldini Maldini Pondo pra baixo, hein, galera? 9-6 Brasil Fala Japa Grande Japa Tamo junto Pra cima Esteban Linda Percepção No fundo Do Maldini Fala Jão Meu parceiro Tamo junto Parabéns pela filha, hein? Coisa linda Tô acompanhando Esteban Esteban no saque Nesse momento Paraguai 7 Brasil 9 Esteban no saque Saque no Renan Mudou Maldini Renan Paulada pra baixo Saque no Maldini Shark Attack Saque no Renan Porrada pra baixo Tá complicado, hein? Fala ovelha, meu amigo Tudo bem? Bora pra cima Valeu pela presença aí Desafio Brasil Paraguai, hein? Renan no saque Nesse momento 10-7 Brasil Renan Maldini Contra Arturo Esteban Renan sacou Pezinho Esteban Arturo Lindo Pingo De Esteban Coisa linda 8-10 Rodou Fala, meu parceiro Marcos Denil Estamos juntos Valeu pela presença Bora, Guardiola Fábio Polo Direto de Rondônia Abraço pra toda a galera De Alta Floresta Cacoal Estamos juntos Bora Linda bola Renan Maldini Renan no ataque Pra baixo Arturo Esteban Arturo Linda A defesa de Renan Maldini na pinta Bela diagonal Arturo Esteban Que defesa maravilhosa De Maldini Sempre ligado Bora Arturo Lindo Pingo Famoso Pingo Paraguai Coisa linda Fala Gui Meu parceiro Bora pra cima Direto de Fort Notre Dame Meu amigo Gui Perissinoto Um dos primeiros Parceiros de futebol Que eu tive Grande amigo Bora lá Gui Desafio Brasil Paraguai 9-10 Renan Recebendo Maldini Renan no Shack Attack Porrada Defende Esteban Arturo Conceita Esteban Lindo Pingo Renan Maldini Ai Quase Cuidado Quase se machuca Valeu Gui Tamo junto Cachalote Fala Hulk Meu parceiro Galera Samba Pop Com tudo Meu parceiro Hulk E o Dinho Rebentando Bora pro desafio Arturo no saque Neste momento Dez a dez Arturo Respirou Sacou Saque no Renan Renan Maldini Tirou um pouco Da rede Renan Linda Bola Colocada Percebeu A brecha E bora pra cima Maldini Confiante Bem demais No jogo Bora Hulk Pra cima Valeu Gui Tamo junto Bora galera Não podia deixar de falar Uniforme Planeta Futebol Bora Maldini Maldini no saque Galera Maldini Linda bola Esteban Arturo Esteban de Costa Maldini Renan Conceda Maldini Arturo Esteban Arturo Porrada Porrada Ponto Para o Paraguai 11 e 11 Galera Jogão Disputado Valeu Thiago Tamo junto Bora pra cima Boa Gui Coisa linda Dia 2 na área Coisa linda Vamos 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 Dia 1 Aniversário Já traz O presentinho Do tio Sang Fica a dica Bora Renan Maldini Porrada Porrada Que isso Coisa linda Coisa linda Porra Não pode na live E aqui galera Com vocês Bora Arturo Esteban Linda Maldini Confiante Muito bem Renan Porrada Que isso Linda bola 13 e 11 Brasil Linda bola Porra Dá pra falar Se o evento Tá bom O Pelé Tô filmando Que é mais do que Linda bola Maldini Renan Só repôs Arturo Esteban Linda bola Já tava lá Maldini Renan Porrada Ponto Para o Brasil 14 e 11 Brasil Galera Uma distância Considerável Nessa altura Do jogo Fala Caio Tamo junto Abraço Pra ir Tiago Eu te dando moral Como é que tá o show Tiago Arruma o show Pra gente Bora Linda bola Corradinha Colocada Esteban Lembrando que Esteban Foi campeão mundial No Brasil Em 2016 Aliás Campeão olímpico Tá jogando trocado Arturo no saque Bora 14 e 12 Brasil Lindo saque Renan Obrigado Passar na frente Linda bola Tranquilidade Esteban Porrada Linda defesa Tranquilo Esteban Chegou Dentro Foi boa 13 e 14 Fala Denis Meu lateral Porra Obrigado pela presença Meu amigo Denis Papel Tamo junto A camisa do Ronaldo Tá guardada lá Obrigado pelo presente Tamo junto Meu amigo Denis Ponte Preta Santos E Corinthians Linda bola Arturo no saque Renan Fora bola Fora bola Saque pra fora Brasil 15 Paraguai 13 Grande Rodrigo Tamo junto Rodrigão Curso do Bop Aí hein gente Bora Maldini Maldini Fora bola É Jogo de Cavalheiros Os Arturo sacou pra fora Maldini Retribuiu Aqui é assim galera É jogo de Cavalheiros A gente retribui 14 e 15 Paraguai no saque Esteban Renan Maldini Renan Linda bola Recuperou Boa bola Vamos lá 16 e 14 Rodou Brasil na frente Galera Bora galera Casa cheia Vamos continuar no jogo Esteban Arturo Esteban Lindo Ponto Jogão hein galera 15 e 16 Paraguai no saque 15 e 16 Arturo no saque Esteban passa As instruções Saque no Renan Maldini Renan Linda bola 17 e 15 Renan Tranquilo Pôs pra baixo Respirou Linda bola Maldini no saque Bora Maldini no saque Pode ser o ponto do jogo hein Sacou Esteban Recebeu não muito bem Linda bola Mas atacou Genial De forma genial A excepção não foi tão boa Mas a definição foi fantástica 16 e 17 Pode fechar agora hein Bora Renan É agora É agora Maldini Renan Pingou Pegou Pegou Arturo Esteban Arturo Poada Renan Galera Não é fácil 17 e 17 17 e 17 Vai a 2 Vai a 2 galera Quer abrir 2 primeiro Diferença Ganha a partida Valeu Denis Abraço pra tia Ed Deivinho e todo mundo Família maravilhosa Bora Agora Agora Maldini Renan Paulada Ponto pro Brasil Match point hein Match point 18 e 17 Renan no saque Vem 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 Fala Deluca Grande Deluca Tamo junto Vem pra cá Deluca Vem pra Rio Pô Aqui vai Vai longe ainda Tá muito legal Evento, primeira qualidade Bora galera Arturo no saque Renan passa as coordenadas Belo, qual o placar? 18-18 18-18, né? 18-18, Arturo no saque Bora Saque no Renan Maldini, Renan Pingou Arturo O que é isso? Lindo o Pingo Esteban Lindo o Pingo Esteban Esteban fazendo a diferença Nesse momento do jogo Lindo Passaram Passaram Olha galera, quem entendeu Traduz é pra gente Vamos lá galera Pode ser o ponto do jogo, hein? 19-18, Paraguai Saque no Renan Renan Maldini na pinta Renan Porrada pra baixo 19-19 Casão vai à loucura aqui Não sei pra quem ele tá torcendo, hein galera? É uma dúvida cruel Não, eu tô torcendo com o evento E aí Rafa E aí Rafa Me fala Deixa eu soltar pro jogo aqui Bem melhor, né? É isso aí Casão, tamo de olho em você, hein? Só pra avisar Qualquer manifestação aqui Eu viro a câmera Bora galera Aquele tempinho pra respirar Saque é do Renan Placar é 19-19 19-19 19-19 O cinegrafista ali tá bem na frente do placar Lembrando que é abrido em dois, né? Lembrando que é abrir dois Exatamente Vamos lá Que linda a bola Aí tu Porrada Boa bola Fala Miguel Vamos lá Evento muito legal na Rio A bola procura Só pra avisar Ela veio na canhota aqui, ó Fala nada, né galera? É isso aí Você viu a bola Você viu a bola Você viu que a bola é boa aí Ela não procura Esteban no saque Paraguai 20-19 No saque Renan Maldini Renan Pra baixo Linda a defesa Deixa eu acabar Renan agora Maldini Renan Vamos lá Arturo Bola fora Bola fora O Cazão falou alguma coisa aqui Que não dá pra entender essa língua Tem juiz lá Tem dois juiz Bora Tem dois juiz Tem dois juiz Um deve ser o Cury Tem dois juiz A galera vai à loucura É a aposta, né galera? Quando envolve grana O Areca ameaça invadir a quadra Mas não vai invadir, né? Vamos lá, galera Bora Vinte a vinte 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 Brasil vira, hein? Momento importante Fala, Joilson, meu parceiro Bora pra cima Maldini 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 Só tirou Arturo Esteban pode acabar agora Bola pra baixo Aquele silêncio na quadra Silêncio na quadra Vinte e um Vinte e um Vinte e um Jogão, hein? Atenção Semifinal Amador C Quadra dois Quatro e três Jeff E Luan Jotem Jovem MP Galera Bora O jogo terço Vinte e um Vinte e um Jogão Como sempre é, né? Paraguai e Brasil aí Sempre dá jogo bom Bora pra cima Paraguai no saque Vinte e um Vinte e um Renan Maldini Pingo Paraguai Contra os Paraguais Não caiu Esteban Linda Defesa Ponto para o Paraguai Obrigado, Cazão Quando passa e dá ré Aí tá tudo certo Você passa e despassa Valeu, Cazão Vinte e dois A vinte e um Pode encerrar agora, hein? Paraguai no saque Aitor A torcida Paraguai Vai delírio Começa até uma dança Diferente ali Renan Maldini Ih, veio de graça Pode ser agora Vamos lá, Aitor Vitória do Paraguai E o Paraguai Vai à loucura A torcida Paraguai Vai à loucura Cara, jogão Jogo difícil Até os últimos minutos Vitória da equipe paraguaia Ô, Cazão Ô, Cazão Coloca os caras